Um dos cartazes está em plena Praça do Chile, no centro de Lisboa, mas há pelo menos mais um em Guimarães. O painel publicitário, com design revolucionário de extrema-esquerda, mostra Pacheco Pereira, despingarda na mão, a apresentar-se às próximas presidenciais. A campanha é falsa, mas a imagem é bem real. Eu tenho comigo aqui exatamente uma Kalashnikov, gentileza do Museu Militar. Em dezembro de 2012, no programa da sua autoria, na SIC Notícias, Pacheco Pereira apresentava a Kalashnikov como um dos objetos do século XX. Ela tem origem na Segunda Guerra Mundial, ela é bastante leve, e de um modo geral quase nunca encarava. Confrontado com o surgimento dos cartazes, Pacheco Pereira chama-lhe um caso raro de propaganda negra que vê com muita curiosidade. O antigo deputado do PSD diz que será interessante saber quem o fez, quem o pagou e quem o colocou em jeito de contra-ataque, de esperar que a publicidade inventada não tenha sido paga com o dinheiro dos contribuintes, direta ou indiretamente. Comentador político no programa Quadratura do Círculo, Pacheco Pereira tem sido um dos mais ferozes críticos da governação de Passos Coelho. Obrigado.